A paz e pre-cristo, bom dia! Estamos no nosso terceiro dia do mês da sabedoria e vamos ler Provérbios 3, que diz assim Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração, guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz Não te desamparem a benignidade e fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas Eu quero fazer uma pausa aqui, porque esse capítulo 3 já começou com tudo O Senhor pede pra gente não se desviar da lei e que o coração nosso guarde todos os mandamentos deles, do Senhor E ele já começa com promessas pra gente, que os nossos dias de paz vão aumentar, os nossos dias de vida vão aumentar e os anos serão de paz Pra gente não se separar da benignidade, de tudo que vem dele, porque a gente vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens Olha só que coisa forte, já que a gente já tomou na nossa cabeça no começo aqui de provérbios O versículo 7, ele fala assim pra gente Não seja sábio aos seus próprios olhos Teme o Senhor e aparta-te do mal Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos Outra pausa Uma coisa da nossa geração, cara Aqui, de novo, entre eu e você Você sabe que uma das coisas que mais atormenta a nossa geração e segura o nosso crescimento é pessoas que querem começar, por exemplo, como estagiário e já ser o presidente da empresa Achar que, poxa, o analista, um auxiliar ali já teria capacidade para ser o gerente Eu só estou ilustrando Uma coisa que acontece muito é que a pessoa achar que ela já tem todo o conhecimento necessário para desempenhar qualquer tarefa Isso é algo bem difícil nos nossos dias Porque nós como líderes, como gestores, se você tem aí a sua empresa, se você é líder de alguma equipe Você sabe que é difícil você administrar esses egos Porque, às vezes, a pessoa, ela querendo crescer demais, ela não entrega bem nem o que é a função dela E pelo foco dela estar sempre na necessidade de receber o conhecimento, receber o reconhecimento Melhor dizendo, acaba que ela não consegue focar no presente e entregar o que ela precisa entregar Não se perde no seu próprio conhecimento, sabe? Não seja sábio aos seus próprios olhos Porque quanto mais a gente busca a sabedoria, mais a gente entende que a gente tem muito pouco Quanto mais a gente busca o conhecimento, mais a gente sabe que não sabe Não tem aquela frase ilustre, sei que nada sei É o que acontece com a gente Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais a gente descobre Que, na verdade, a gente tem muito pouco E que provavelmente seja impossível obter todo o conhecimento de alguma coisa Mas que a gente gosta de buscar e que a gente gosta de aprender Ah, isso a gente gosta E é isso que a gente vai fazer No 9, fala assim Olha só Aqui ele já fala um segredo para as ofertas Eu sei que o Imprecisto é um ministério interdenominacional Apesar de a gente ter a nossa sede na Lion Prophetic Church Só que a gente tem que falar o que Deus ensina e o que a gente vê Eu vejo isso na minha vida Então eu tenho que testemunhar isso a vocês Essa palavra que a gente acabou de ler é verdade Ela é 100% verdade E a Bíblia, ela suporta a gente falar qualquer coisa relacionada à oferta Que isso pode sim mudar vidas Isso pode mudar a tua empresa Isso pode mudar as tuas finanças Você só tem que descobrir essa chave Esse segredo Não importa a oferta Tem a passagem da viúva Que ela entregou uma moedinha lá E Jesus falou que era a maior oferta Não estou falando de você ofertar a sua casa, seu carro Não, mas entenda que isso é um segredo espiritual Olha só Honra o Senhor com a sua fazenda e com as premissas de toda a tua renda E se encherão os teus celeiros abundantemente Transbordarão de moços seus lagares Filho meu, não rejeites a correção do Senhor Nem te enodes da sua repreensão Porque o Senhor repreende aquele quem ama Assim como o Pai é o Filho a quem quer bem Bem-aventurado o homem que acha sabedoria E o homem que adquire o conhecimento Duas pausas aqui rápidas Olha só Deus corrige a quem ele ama Nós também pessoalmente corrigimos a quem amamos Então se alguém chegar pra você e te corrigir E te der uma dica pra você melhorar qualquer tipo de comportamento Começa a ver diferente Começa a ver diferente Eu estou te convidando pra isso Porque a pessoa presteia em você E te repreender Isso é uma ajuda Isso é uma preocupação da pessoa genuína Quantas pessoas E eu já passei muito por isso Eu vivo aqui com os pastores Que passam por isso constantemente De pessoas que observam qualquer comportamento Que acham errado em você E começam a falar pra um monte de gente E aí no final Nem é aquilo que a pessoa entendeu Nem é aquilo que ela está levando adiante Ela está levando uma mentira Que na verdade pra ela Às vezes pode nem parecer uma mentira Mas é o que ela entendeu de uma forma errônea E ela passa essa mentira adiante E causa um fuzuê danado Então valorize as pessoas que querem o seu bem E que chegam pra você e falem assim Olha, você teve tal atitude Ou então você tem tal tipo de comportamento Que pode ser melhor Porque essas pessoas querem o seu bem E essas pessoas muitas vezes são mandadas por Deus Então não rejeitemos a correção, a exortação de Deus Porque isso só tem crescimento pra gente Ele é nosso pai E o pai ele ama o filho Pra corrigir Ele não tem que dar o que a gente quer Ele tem que dar o que a gente precisa Ele vai dar o que a gente precisa Então que a gente tenha humildade pra entender isso Bem-aventurado que o homem que acha sabedoria E o homem que adquire o conhecimento Cara, a Bíblia fala pra você adquirir conhecimento Tem curso na Udemy que é 29 reais Sei lá, até menos Adquira conhecimento Compre livros Porque isso vai sim Te dar bons frutos A Bíblia tá falando isso aqui pra você Porque melhora a sua mercadoria do que a mercadoria de prata E sua renda do que o ouro mais fino Ou seja, a mercadoria da sabedoria e do conhecimento Ela vale muito mais do que tudo isso É mais do que a prata Mais do que o ouro mais fino Então adquira sabedoria e conhecimento Mais preciosa é do que o Rubis Rubis E tudo que podes desejar Não se pode comparar a ela Aumenta de dias há em sua mão direita E na sua esquerda riqueza e honras Acho que eu nem preciso falar Aqui mais do que já foi dito, né? Olha só o que a sabedoria O que a busca pela sabedoria e o conhecimento Dá pra você Os seus caminhos são caminhos de delícias E todas as suas veredas de paz É árvore da vida para os que se asseguram E bem-aventurados são todos aqueles que a retém O Senhor com sabedoria fundou a terra E preparou os céus com inteligência Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos E as nuvens destilam o orvalho Filho meu, não se apartem dessas coisas dos seus olhos Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso Porque são vida para a tua alma E graça para o teu pescoço Então andarás com confiança no seu caminho E não tropeçará o teu pé Quando te deitares, não temerás Sim, tu te deitarás E teu sono será suave Não temas o pavor repentino Nem as assolações dos ímpios quando vier Porque o Senhor será a tua esperança E guardará os teus pés de serem presos Não detenhas dos teus donos o bem Estando na tua mão poder fazê-lo Não digas ao teu próximo Vai e torna E amanhã te darei Tendo tu contigo Não maquines mal contra o seu próximo Pois habita contigo confiadamente Não contendas com alguém sem razão Não te... Não... Se te não tem feito mal Não tenhas invejas do homem violento Nem escolhas nenhum de seus caminhos Porque o perverso é a avaliação para o Senhor Mas com os sinceros está o segredo A maldição do Senhor habita na casa do ímpio Mas na habitação dos justos ele abençoará Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores Mas dará graça aos mansos Os sábios herdarão honra Mas os loucos Tornam sobre si confusão Tornam sobre si confusão Esse é o nosso capítulo 3 E olha, esse final Ele é bem marcante Ele começa a dar detalhes De coisas que a gente Deve fazer E o que a gente não deve fazer Então, poxa A gente tem que Adaptar o nosso dia a dia A sabedoria do Senhor Você começou aqui Agora, sete da manhã comigo A buscar a sabedoria de Deus Esse foi, provavelmente O seu primeiro passo no dia A não ser que você já esteja aí Acordado Aplicando o que você já colocou No papel ontem Do que a gente falou Mas se esse é o seu primeiro passo do dia Você começou muito bem E buscando a sabedoria de Deus Depois disso Você vai buscar a sabedoria dos homens Com tudo isso A Bíblia nos fala Que ele tem honra Ele tem riqueza E ele tem uma vida abundante Para a gente Ele tem paz E ele tem toda sorte De bênçãos espirituais Espero que você tenha gostado Desse terceiro dia Que você também aplique isso Na sua vida Já anota aí O que você tem que fazer Para você ser produtivo Vamos com produtividade Já passou da hora Já o terceiro dia Então vamos lá Para realizações Para conquistas Para prosperidade Na nossa vida E nós alcançaremos A sabedoria do Senhor Nós alcançaremos Tudo o que ele tem para nós Em nome de Jesus Deus abençoe muito o seu dia Que você seja muito produtivo Que você seja Muito abençoado E se você gostou Manda esse vídeo Para mais gente Pega essa galera aí Coloca aqui Para terminar esse mês Com a gente Para participar Dessa campanha da sabedoria Porque quanto mais A gente consegue Ploriferar Todas essas coisas boas Todas essas boas atitudes Toda essa boa energia A gente vai conseguir Sim mudar o mundo Porque esse é o nosso Ide A gente tem que Chegar chegando Mudar o mundo mesmo Com atitudes boas Desejando bem Para todo mundo E mostrando que Não tem espaço Para nenhuma maldição Nada que venha destruir A gente leva a luz Para todos os lugares Então aperte esse botão Compartilhe aí Com o máximo de pessoas possíveis E amanhã Sete da manhã A gente tem o dia quatro Deus abençoe Dá seu like aí Para ajudar a gente Até a próxima E amanhã